De, 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 lacoste, você pode procurar na loja Edição limitada é os criar que importa Nós é o teu comédia faz fofoca Então, salve pra galera Salve, salve galera, satisfação tá falando mais uma vez É isso É nóis, ei Bigão Salve Primeza Ninja Quem começa? Atena versus Big Mike, segunda batalha da noite Atena ataca, Big Mike responde E a plateia quer o quê? Sague Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sague E o que mais correr? Sague E, e, satisfação, certo? Ó, 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 ó Mais ou menos assim, ó Ó, 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 ó Tô rimando com Big Mike, então é mó satisfação Poder mostrar que eu faço isso de coração Cê entende que essa é minha missão E toda vez que eu tô rimando, meu parceiro é uma emoção Eu não sei se você percebeu que a Atena tá embrasando no beat O freestyle cê é bobo Eu percebi que na sua camisa tem triângulo Chama a bola e o quadrado que cê morre nesse jogo Eu não sei se você pegou essa referência Ou se você tá assistindo Netflix Só que cê se fudeu que hoje eu vou te matar E de brinde cê pode depositar lá no meu Pix Sobre Netflix eu não sei nada dele Afinal das contas vou falar um bagulho aqui se assemelhe Você não entendeu que a Atena contra mim trava Eu jogo outro jogo que só de você olhar pro jogo Você já perdeu a palavra Então pega a visão Cê tem que tá mais conectada Com essas fitas não tem um Netflix A TV em casa não tá instalada Eu tô por fora da série E por isso que disseram eu virei um assassino Eu não falo sobre séries Só falo freestyles, master séries Porque é onde eu rimo Então tem que saber Sinceramente eu digo pra você Que cê falou do triângulo E o jogo agora que eu vou perder Só que eu sou da época do Play 2 E aqui não vai ter nenhum Pix Porque enquanto cê faz triângulo Bola enquadrado Assassino sua morte fazendo um X Eita danados Primeiro round na casa Atena no ataque Big Mike na resposta 30 segundos pros jurados de casa O chat participa Escolha e clique no MC aí Que você achou que foi melhor Poucas ideias Vamos, vamos, vamos E aí família Hoje tem sorteio Se bater a meta de sub 60 subs Vamos sortear as camisetas da aldeia 122 camisetas 61 camiseta Então bora 60 né Colosso 60 né É Tô legal que 60 Isso não Galera de casa foi com a Atena Jurados em 3 2 2 1 2 votos a 1 Big Mike 1 a 0 Terminou Começa É tocas Aí satisfação E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hip Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hip Aí firmeza gostei Você falou que essa é sua missão Mas só de não atacar você entrou em omissão Então cuidado pra não cair em submissão Porque eu sou alta patente e você só submissão Então eu sei que você tem muito a crescer E na batalha de rima tem muito a crescer Mas infelizmente eu vim pra cortar você Pra ver se dá força pra na próxima você renascer Tipo uma fênix Você falou de mandar lá no Pix Eu não tenho isso Nem sigo lá no Dix Eu falo pra você que eu não te dou dinheiro Eu te dou a ferramenta pra você lucrar primeiro Então pega a visão e não se deixe Pro pescador ser bom você ensina a pescar E não dar o peixe É meus amigos Já diziam ditado né meu amigo Falou e disse Atena responde esse cara e mata não rema Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Fala de submissão É submissão Sabe que eu rimo aqui na batida Minha rima é sobre pressão Só que ela é feita sob medida Não sei se você entendeu Que eu faço esse improvisado Se o mar não tá pra peixe você tá frustrado Se não tem peixe eu jogo a rede do outro lado Você não entende Pega essa referência que é bíblica Só que eu faço esse freestyle Pode ser sativo ou indicar Só que você tá meio chapado É que ser rap você não é comum Você quer me matar apertando o X Eu te indico se apertar o F1 Não sei se você pega ou você entende É que isso aqui é rima boa Quando a Atena tá no mic Ela renasce pra matar pessoa Eita Segundo round na casa Respect E aí 30 segundos minha família Bora que bora Big Mike no ataque Atena na resposta Vamos ver a reação do nosso chat aqui Toma ele Obrigado Pedro Mandou um beat pra nós Aê Satisfação É Bora, bora Galera tá aqui como Pegando fogo no chat E aí Como estamos na votação É muito ruim não poder ver, cara Bora fazer uma fotinha de thumb Aí Galera de casa foi com Atena Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa É Atena Quem começa? Atena começa É agora que o filho chora e a mãe vai ver Apenas vamos passar pra próxima fase Com a chance de ganhar mil reais de premiação Ei, ei, ei Se o assunto aqui é peixe pequeno Desculpa, mas eu vou te exterminar da linha É que você só tá falando mais ladainha Cê é peixe pequeno, cê ainda é sardinha Aê O seu argumento que é sardinha Por isso que eu pesco, corto e boto na latinha Só pra você entender que você não tem resposta E no mar de sardinha, jacaré nada de costa Não tô entendendo Faço de improviso Sua mente que é sardinha que tá tudo comprimido É que eu faço rap aqui que é tóxico Sua mente tá foda, tá cheio de agrotóxico Mas a questão não é largura e se resolver o esquema Comprimido é pequeno, mas resolve o seu problema Então, onde tem mais ar comprimido Eu faço rap bom, isso já tem ouvido Cê não entendeu que eu faço improvisação Já te dei o papo que sua aqui é de coração É mais que freestyle, é mais que emoção E pra fazer isso eu não preciso de medicação Aê, cê não precisa de medicação Mas aqui eu te dou o papo médico-ação É, cê não precisa de medicação Pra sozinha a voz, teu preciso mesmo é de vacinação Você precisa de medicação Agora eu vou ter que te explicar qual é a treta Que minha medicação pra ti é a caneta Hoje cê vai morrer que eu tô no pique, tarja preta Ah, tarja preta, essas ideias que cabem Eu sou tarja preta porque só os loucos sabem Então pega a visão, você pode vir a mais de mil Que o meu flow é mais pesado que Rivotril Fim do terceiro round Que batalha, quebradinha Brabos É isso, apenas um infelizmente passa Se pudesse passar os dois por essa batalha, passaria né mano, não tem como Mas é galera, vamos votar, participe aí o chat Quero ver todo mundo conosco E ó, wep e named Ó, wep e named Salve, salve, acabou de se inscrever Moleque ligeiro né pai, já sabe a hora certa de se inscrever Final de round, é a hora da votação, se inscreve que ó, aparece na tela tio Bob já daquele salvão mesmo Tamo junto hein, mais um índio pesado aí da nossa tribo Tem! E a plateia foi com o Big Mike, jurados em 3, 2, 1, Big Mike, próxima fase! Parabéns, parabéns Satisfação, valeu, valeu Máximo respeito Atena, tamo junto, rima demais Batalha do Coliseu tá na casa É nóis Mano, você não perde uma, você fica sempre lá na frente né? É, tá ligado De, 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 Lacoste, você pode pro, pro, procurar na loja Edição limitada é os criar que porta Nós é o teu, comédia faz fofoca